E muito bem-vindos ao CC de Sexta-feira com a Team Covid. E hoje nós vamos conhecer a cantora Madalena Nascimento e ficamos também a saber tudo sobre o Sonar Lisboa, que está mesmo, mesmo aí a chegar. E só para descansar a equipa e os nossos convidados, tu disseste Team Covid, mas nenhum de nós está infectado neste momento. A parte importante, Luís, dessa frase é Neste momento, neste momento, nenhum de nós está infectado. Eu acabei de fazer teste, portanto, estou completamente negativo. Nunca se sabe contigo, contigo nunca se sabe. Como se dizem em francês. E sejam bem-vindos a mais um curto-circuito, um especial hoje, não é? Um especial curto-circuito. Hoje é um episódio especial. Porquê é que é especial? O que estamos nos a perguntar? Não, mas sabes aqueles... Episódio especial e depois nunca é bem especial. Podemos fazer isso, pôr em rodapé... Mas nas telenovelas aparece imenso. Episódio especial, mas porquê? Porque sei lá, pode ser... Porquê é que é especial? Porque às vezes é tipo, é Natal, às vezes é dia de São Martinho... Epá, mas nunca... Ou seja, nunca há bem uma cena especial. Se tu perguntares realmente, tipo, aos produtores e aos editores e tudo mais, porquê é que resolveram optar por este episódio em específico de ser especial? E eles diziam assim... Pá, não sei. Por favor, olha, eu quero... Provavelmente o dono do canal disse assim... Epá, temos de fazer uma coisa especial. Bora fazer uma coisa especial. Epá, pôr-me só lá em cima e as pessoas vão... Não acredito que vou dizer isto na minha vida. Nunca pensei a dizer isto. Mas o Luís teve uma ideia genial, vamos pôr lá. Episódio especial. Só porque sim, motivo, não há. Motivo. Porquê que é especial? É especial. Epá, estávamos há muito tempo... Já temos, temos. Ah, atenção, temos agora. Episódio especial, bro time. Claro, é porque há muito tempo que não se fazia um episódio especial. E eu sinto também que estamos a precisar destas. Mas isto devia ser anunciado, estás a perceber? Ao longo da semana, devia ser tipo... Vem um episódio especial. Cuidado, vem um episódio especial. E de repente as pessoas viam... Porquê que será especial? Por nada. Porque hoje vamos falar de pesadeles. Porquê especial? Porque nada é mais másculo do que falar de sentimentos, falar de inseguranças e também de alguns pesadores que tenhamos. Tu eras... Tens algum assim que te lembras? Hoje em dia já não tenho muitos pesadeles, sinceramente. Mas lembro-me perfeitamente numa altura em que era sonâmbulo. És sonâmbulo? Era mesmo tipo, ativamente sonâmbulo? Epá, houve uma altura que sim. Há aquela teoria que não serve acordar um sonâmbulo. Isso é verdade ou mentira? É mentira. Imagina, a não ser que o sonâmbulo seja completamente louco, varrido. E eu não era. Não é? Eu era um sonâmbulo perfeitamente normal. Não me cestes nada com segurança. Mas eu era um sonâmbulo especial. Eu era um sonâmbulo. Atenção que agora é um rodapé de especial para os adeles. É que eu me sinto aqui, pá. Mas é que eu era... Imagina, eu sinto mesmo que... Porque os meus pais acordaram-me. Houve uma altura que eu era sonâmbulo e realmente faz sentido acordar um sonâmbulo porque houve uma altura que ia sair de casa. E eu sinto que se os meus pais não me tivessem acordado, eu tinha de fazer a minha vida. E hoje em dia não estaria aqui. Tu eras de Sete Rios. Eu era de Sete Rios. Ou seja, eu hoje em dia, se calhar, já tinha saído de casa e tinha ido à minha vida e estava, se calhar, pá, quiçá, já num programa, noutro programa qualquer. Ou, quiçá, fazer outra coisa qualquer, imagina. Eu vou dizer aqui uma coisa, uma confissão. Mas sempre em modo de sonâmbulo, por exemplo. Chegaste aqui ao Curso Circuito a dormir. Este homem entrou aqui, por engano, no Parque Holanda. Exatamente. Não de Sete Rios. Aliás, eu vinha assim, não é? Como todos os sonâmbulos. Mas tu não davas assim. Claro que não. Isso é mito. Acho eu que é mito. Quer dizer, eu não conheço todos os sonâmbulos do mundo. Mas é assim. Mas é que você tinha uma convenção. Não conheces todos os sonâmbulos do mundo. Não percebi. O quê? Primeiro, tu pensava que havia uma... Conhecias todos os sonâmbulos do mundo. Pensei que houvesse tipo um especial, imagina. Um encontro de sonâmbulos. Um encontro... Epá, era lindo. Era incrível. Se houvesse um... O especial de Sete Rios, isso para mim é incrível. Tu tendo... Desculpa de eu estar a falar disso outra vez. Eu sei que eu venço muito sensível para ti. Mas sabes que eu gosto muito de falar desta tua faceta. Que é a tua faceta de escuteiro. Ah, ok. E portanto, sempre que vocês tinham encontros, nunca tiveste assim uma altura em que... Um pesadelo na altura dos escuteiros. Ou um sonambulismo mesmo. Imagina, eu tinha um amigo, por acaso, nos escuteiros, que acordava à meia-noite e basicamente... Especial escuteiro. Especial escuteiro. Todos os escuteiros já são a partida especiais. Por isso cheguei aqui a esta dica. Achas? Acho que sim, senhora. Mas tinha um amigo meu que... Você era só um homem. Era aí, pá. Tu não podes ir com essa informação. Um homem especial? Não. Todos os escuteiros são especiais. Foi o que tu disseste. Sim. Mas podes justificar? Porque somos fenomenais, somos fofos. Usamos lenço, fazemos o bem. O que é que és mais? Vendemos pão. Os nós. Fazemos nós e vendemos pão. E andam com uma farda também. Andam com uma farda. Especial e fofa. Mas eu tinha um amigo, nos escuteiros, que era o sonambulismo. Isso até é real. Uma vez ele... Ele acordava mesmo e caminhava. Mas tipo, de uma forma ativa. E houve um dia que nós esperámos até onde é que ele ia. Depois começou a ficar muito bem assustador. Porque ele começou a me mandar em direção ao lago. Claro, mas isso é muito perigoso. E depois tu dizes que vocês são fofos. Vocês podiam ter... O vosso colega, neste momento, podia ter ido de ravina abaixo se vocês não tivessem parado a tempo. É assim que se formam homens. É assim que se formam homens, sabes? De forma agressiva. Mas olha, eu tenho um excelente pesadelo para te contar. Contei. Eu basicamente, eu tinha muito medo de números. Números porque eu era péssima matemática. Eu era péssima matemática. Mias um 7 e tipo... Mas olha, mas ainda bem que tocaste o 7, porque era literalmente o 7 que tinha mais medo. Então o que é que... Tu era de 7 rios. Eu era de 7 rios. Tudo faz sentido. Tudo bate certo, não é? Tudo bate certo. E iluminati. E então basicamente o que é que acontecia? Houve uma altura da minha vida em que eu tenho um corredor em casa. Ah, deste corredor. E eu, pronto, abria a porta do meu quarto e começava a correr de um lado para o outro. A dormir? Sim, mas a fugir do quê? A fugir do número 7 que estava enfiado num caixote de lixo daqueles da Câmara Municipal, sabes? Os verdes. Sabes os caixotes de lixo da Câmara Municipal que têm duas rodas? Sim. Pronto, tampa aberta, o 7 lá enfiado, pá, e o 7 atrás de mim. Mas aqueles carrinhos atingem uma velocidade, pá, que tu não tens noção. Eu lembro-me na altura, sabes aqueles sonhos em que estás a tentar correr boeda rápido, mas não consegues correr. Pronto, era eu. Só que eu estava a correr realmente na realidade, mas estava a correr numa velocidade de, pá, de flamingo. Tipo, como patas boeda leves, pá, tudo... Não, aliás, tudo muito pesado, mas eu não conseguia correr muito rápido, percebes? Ok, isso foi, tipo, provavelmente o sonho mais... E ele ia de tampa aberta, o caixote de lixo ia de tampa aberta, o 7 em preto, mas gordo, a espreitar. Em bold, ok. Sim, sim, em bold. E depois eram atores nos países, pronto, acordavam-me e diziam assim, Luís, o que é que se passa? E ao 7... Quer o chão? É o 7 outra vez. São 7 da manhã e tu a gritar. Não, não, mas era sempre o 7. Era o 7 ou o 14, porque era o dobro, percebes? E quando vinha o dobro, é pá, vinham em ataque. Que é duas vezes pior. Mas vinham, tipo, um ataque especial de 7, sabes? Vinha, tipo, dois 7, assim... Para jogar as cartas, vinha-te uma bisca e tu... Não, era o 7 mais 7, porque vinha com o sinal encutido também. Sim, mas isso é... Dentro do caixote. Era um bocadinho mais pequeno, mas eram assustadores. Não, isso é fenomenal. E depois os meus pais acordavam e diziam-me assim, Luís, o que é que se passa? E eu dizia, já sabem, é o 7. Isso é... E o que é que os meus pais diziam? Luís, não há nenhum 7. Podemos ir ver a todas as divisões da casa que não há nenhum caixote do listo, tampa aberta, com o 7 lá dentro. E havia... O problema é que há sempre 7, não é? Tens um relógio em casa. Ah, lá está um 7. E o pânico que eu tinha das bolachas de 7. Sabes, as bolachas de 7. Quais, não conheço. Havia umas bolachas que eram umas bolachas de manteiga. Não são os S? Manteiga. Eu já estou a falar como tu. Manteiga, aí eu vou falar. Que incrível. Que eram bolachas de manteiga. Então o Ronaldo não é o teu jogador favorito nunca da seleção? Hoje em dia eu já ultrapassei a fase do 7, percebes? Mas hoje em dia eu devo dizer-te uma coisa, é dos números que mais me custa escrever hoje em dia. Ainda? Porque nunca sei se escrevo só o 7 assim ou se escrevo o 7 com o traço no meio. Ou o traço sempre, não mete sempre o traço. Se não é só um, sei lá. Se não é só um 7. É, estes que me... Estes pesadelos que eu tinha, estes setes que eu tinha de pesadelos. Como é que eu escrevo o 7? Deixa-me só escrever aqui um 7. Estás a ver? Vou escrever um 7. Aqui, por exemplo, as pessoas não estão a ver. Temos o 7. Eu escrevo com um tracinho. Pronto. Mas, por exemplo, o 7 de computador aparece só assim. Agora, ok, eu nem sei como é que é... Mas é, Richard. Os meus pesadelos são muito mais básicos. Olha, gostei muito de te ver que tens as perguntas numeradas, pá. Eu tenho o número... Desculpa lá por acaso, foi sem querer. Tu numeras as perguntas. Tu és tão querido, pá. Eu fiz aqui, precisamente, reparem, fiz precisamente 7 perguntas. 7 perguntas. Porquê? Porque tu és os melhores do mundo. E os melhores do mundo andam sempre com o 7. Eu não sou, porque tenho pânico de 7. Ó pá, agora, eu não sei, isso é mesmo muito extremo, mas porquê? É porque sou um número de primo? Epá, não faço ideia. Eu lembro-me ter... Eu tinha muitas explicações de matemática com a minha avó. e pá... Estou lá a explicações de matemática? Não, mas... As avós percebem sempre de alguma matéria. Sim, sim. Como tu sabes. A minha avó paterna sabia muito de francês. Claro. Todas as avós já sabem francês. Pronto. Sabia muito de francês, então explicava-me muito francês. E a minha outra avó era craque a matemática e então explicava-me cenas de matemática. E pá, eu devo dizer-te que há um dia que o meu professor, desde já um grande abraço para o professor Gama, que eu nunca mais me vou conhecer dele. Professor Gama. José Gama. José Gama, sim. Um grande professor de matemática e ele tinha a mania de fazer testes de surpresa. Ele era uma pessoa muito... irritava-se com muita facilidade. E era muito espontâneo também. De repente dizia assim, temos testes de surpresa hoje. Eu lembro-me uma vez de fazer o teste de surpresa todo. E no dia a seguir recebemos os testes. E quão pouco eu sabia de matemática, eu fiz tudo e errei tudo. E tive zero. E ele pôs-me assim uma bola e um traço. Mas é... E depois, sabes aqueles recados que eles mandam. Luís, precisas mesmo de estudar muito mais do que aquilo que tens estudado. Sinto que já não estás atento. Vem sempre com um julgamento de valor associado, não é? É duro. Mas depois acabei por passar a matemática com o meu 3 mais. Você nunca foi-te muito homem de matemática? Nunca fui muito homem de contas, não. Nunca gosto de contas. Matemática é... E digo-te uma coisa, e tenho raiva de quem sabe de contas. Às vezes aparecem-me aqueles que é tipo 64 vezes 213. Não, não consigo. A pessoa consegue. Fazem a conta da guarda rápida e essa malta irrita. Mas essa malta é maluca. Mas a matemática, profundamente falando, quando chegas a um certo nível, já nem há números associados, é quase só abecedários lá metidos. Imaginem, sei lá, eu fui num catar aqui a jogar esta carta, mas eu tirei engenharia, chegas a um nível de análise matemática, que é tipo, já nem há números. É só fazes... Mas tu és desses irritantezinhos, que se eu te perguntar tipo 64 vezes 13, tu sabes direto? Não, obviamente não, tenho uma vida. Um engenheiro, ninguém sabe fazer essas contas. Olha, eu vivo com um engenheiro, com o meu colega de casa, e ele faz contas de cabeça muito, muito raro. Irrita-me, profundamente. Imagina, a minha teoria é, vou dizer a minha teoria, ele não sabe a resposta... Tenho uma quebra de tensão, sempre que privo com esse tipo de malta. A minha teoria é que ele não sabe a resposta certa, mas se lhes o número ou calhas, tu não vais confirmar e tu aceitas. Pois sou esse louco que eu vou confirmar sempre. Mas pronto, é o que é. Mas se calhar entrávamos já com a nossa convidada. Vamos sim, vamos estar à conversa então com a nossa próxima convidada, que é a Madalena, que tem música nova. Vamos a isso. Vamos lá.